Chegando hoje também, mais oito vasos da belíssima Dendrobium ametistoglossum. Gente, olha que coisa linda! No dia que eu estou filmando hoje, todas estão assim, já com flores abertas. Se você estiver vendo esse vídeo muito tempo depois, confirma se ainda temos infloração. Ela é uma planta muito bonita, ela é de porte grande, ela vai ficar bem mais alta do que isso, com bulbos de um metro ou mais. Ela gosta de um cultivo sequinho, bastante luminosidade, e quanto mais velha, mais brotações, mais cachos de flores ela produz. É realmente muito bonita a floração dela, sensacional. Você que gosta de Dendrobium de porte grande, Dendrobium de cacho, precisa ter essa planta na sua coleção. Gosta de um cultivo seco, bastante luminosidade, e ela veio com um custo bem interessante. Normalmente essa planta é bem cara, assim como a Dendrobium tircifloria, densiflorum, geralmente ela vem lá na casa dos 80 a 90 reais, uma planta adulta. Então aproveita que eu consegui trazer ela com um preço bem mais interessante. Acessa lá o site maisorquidias.com ou manda mensagem no WhatsApp que eu deixei aí na tela para poder comprar a sua.